Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de briga, de batalha. E meus queridinhos, que eu confesso que é um vídeo que não é muito fácil, porque eu adoro os dois e comparar assim é uma coisa que não é fácil. Aqui, do lado direito, eu tenho o creme para pentear, que também é máscara. E do meu lado esquerdo, eu tenho o creme para pentear. E já começo assim logo, porque a ideia aqui realmente é comparação. É saber qual dos dois que eu mais gostei em meu cabelo, porque cada cabelo tem um comportamento, né? Aqui é a minha experiência, gente. Então vamos lá, ó. Pensando em relação a duração, brilho, tudo. Eu estou com três dias sem lavar o cabelo. Nesse meio tempo, eu não borrifei água, não borrifei sol fisiológico, eu não passei creme, nada. O cabelo está assim em todos estes dias. E, gente, o cabelo dura horrores com ambos. Isso aí, para mim, não existe diferença com relação à duração. Não tem diferença com relação à parte de definição e também com relação a brilho. Ó, é uma coisa que é linda. O cabelo fica totalmente definidão, soltinho, soltinho, bastante mesmo. Posso ir aqui bagunçar e dar vontade, que não tenho problema nenhum com relação a isso. Dá um volume legal. No dia que o cabelo secou, eu reparei o seguinte. O lado aqui, que tem o creme para pentear, que também é mato, ficou um pouquinho mais volumoso. Mas, assim, pouquinha coisa e também um pouquinho mais curto. Mas, nada assim. Nossa, como ficou muito curto, sabe? Pouquinha coisa. Esse lá de cá ficou levemente mais comprido e também um pouquinho mais murchinho. Então, pensando em relação a quem gosta de volume, aqui seria um lado mais interessante. Quem gosta de comprimento e redução, esse aqui seria mais interessante, tá? Então, aí, vem uma diferençazinha que vocês podem reparar, assim. Hoje, no caso, nem tanto, porque como já tem alguns dias, o cabelo acaba, assim, meio que nivelando. E eu joguei para cá, joguei para lá, eu fiz rabo. Então, assim, estava bem desapegada com relação a isso. E eu esperei mais dias, por quê? Quando eu gravei essa resenha aqui, eu estava no meu quarto day after. Então, eu falei, eu quero jogar realmente para frente, para que vocês pudessem comparar e ver que não tem diferença com relação à duração, dos dois, tá? Pensando em relação, então, ao tamanho, gente. Comparar assim é meio complicado, por quê? É nisto que esse aqui é menor. 300 ml contra 500 gramas. Mas aí vem a questão do preço. Esse daqui, ele custa, em média, 20 reais e esse aqui, 15 reais. Nesse aqui, você paga 5 reais a cada 100 ml. Aqui, 4 reais a cada 100 gramas. Então, acaba que este pote aqui, ele é mais vantajoso em relação à parte de tamanho e também de preço. Em relação à consistência e aplicação. Os dois são muito parecidos com relação à parte de aplicação do, assim, da água no cabelo. Eu prefiro o cabelo úmido, que tem um pouco a mais de água. E enquanto eu vou aplicando, se eu tinha necessidade, eu pego o burrito, eu tô com água e burrito naquele local e aplico o creme. A quantidade também de aplicação não muda muito. Então, para mim, os dois são bem iguais em relação a isso. Eu percebo diferença em relação ao quê? Ao toque do creme em si. O toque desse aqui, que também é máscara, ele é extremamente mais gostoso. É um toque, assim, que parece um mousse, um chantilly. É algo, assim, que eu não consigo realmente descrever o quanto que é gostoso, tanto na mão, quanto no cabelo e na hora da aplicação. Não que esse que seja ruim. Ele é muito bom. Mas é porque esse aqui é uma coisa, assim, que me surpreendeu tanto, que eu não consigo achar nada que se iguale a ele. Esse aqui é próximo, mas não é igual. Não é igual. Então, para mim, em relação à consistência, ao toque, assim, nas mãos do cabelo, esse aqui ganha tranquilamente. Em relação à aplicação num todo, também sinto que o creme, que é máscara, ele desmaia mais o cabelo. Fica mais fácil de você manusear, mais fácil de você também desembaraçar, caso precise, tá? E eu sinto bem que a fita fica mais gostosa. Eu gosto muito disso. Quando o cabelo seca, ambos ficam iguais em relação àquele toque mais durinho. O cabelo fica, assim, levemente durinho, mas não fica aquele duro que você morde até apertar, tá? Fica aquele duro, tá firmezinho, aquele caixinho mais formadinho, assim como se mantém em relação ao day after. Mas não é aquele caixinho duro que você fica lá, nossa, peraí, deixa eu apertar que tá um pouquinho duro aqui, né? Meu Deus do céu. Não. Pra mim, ok. Não sinto bem que pesa no meu cabelo, mesmo porque, gente, algumas pessoas relatam assim, que, ah, meu cabelo ficou pesado com esse produto. Quando acontecer isso, usa menos produto, ou então aplica o cabelo mais molhado. Ou os dois, cabelo mais molhado e menos produto. Faz um testezinho porque, de repente, seu cabelo pode ser mais hidratado que o meu, né? O meu cabelo é muito seco, então ele pede mais produto. E, assim, pra um produto poder pesar no meu cabelo, se pesou no meu, pode saber que se for um que é 3B pra baixo, que vai pesar tranquilamente. Porque, se pesou no meu, porque o meu, ele é aquele deserto de Saara. Não é um cabelo que é muito fácil de pesar, não, meu Deus do céu, tá? Eu gosto mais, então, nessa parte da aplicação, duração e tudo, desse aqui. Em relação à composição, no dia da resenha desse aqui, eu cometi um erro. Já peço desculpa pra vocês, porque eu realmente, eu não reparei, gente. E foi realmente uma culpa minha. A Saara Online, ela traz aqui do lado uma tabelinha, onde ela mostra aqui o que é que não contém destaque, né? A maior parte não consegue ler rótulo, mesmo porque as leitinhas são pequenininhas. Não fala com relação toda a tamanho, mas porque os nomes são difíceis mesmo. Ninguém me descalenta aqui, não. Pelo amor de Deus, né? É um saco, é um saco, né? Mas, então, eu realmente não reparei. Aqui fala sem sulfato, sem petrolato, óleo mineral, parafina, parabéns. Não fala sem silicone. E, realmente, aqui contém silicone, contém o dimeticone. Então, ambos são low pull. Ambos são low pull, tá? Em relação ao que contém na verdade, a composição é muito similar. Então, se você quiser saber certinho, vou deixar aqui embaixo e também aqui no izinho o link que mostra a resenha completinha. Só lembrando que esse aqui, ele é low pull também, assim como tem para pentear. Eu vi que quem é low pull, no caso, é o atilo de cachos, tá? E também, no caso, o spray. Agora, eu estou em dúvida se a geleia é ou não low pull. Eu acho que é também, tá? Eu acho que só esses dois aqui que são low pull. Mas, gente, então, pensando nisso do que eu falei aqui agora, foi realmente difícil escolher. Mas, aqui, eu tenho um bônus. Ele é creme para pentear e também é máscara. E também, pensando em relação ao tamanho versus preço, aqui, eu pago menos por uma maior quantidade. Então, esse aqui, ele me ganha em vários aspectos. Em vários aspectos. Porque, em relação, realmente, a definição, day after e tudo, os dois são muito parecidos. Mas, quando eu vou comparar o todo em si, que eu vou pegar tamanho, preço, aplicação, acaba que o outro ganha pensando, realmente, em relação a isso. Ele me traz mais benefícios. Se eu for viajar, ao invés de levar um creme para pentear e uma máscara, eu levo um, dois em um e estou muito bem servida, tá? É claro, gente, que essa aqui é a minha experiência. Cada cabelo tem um comportamento. Aqui, eu estou falando qual que foi no meu cabelo. Para mim, esses dois são os melhores cremes para pentear e reação online que eu usei no meu cabelo. Estou ansiosíssima pelo que foi lançado agora há pouco. Que a empolgação não deixa falar certo, né? O lançamento da linha Maria Natureza. Estou ansiosíssima, meu Deus do céu. Já estou, assim, com aquela expectativa alta. E espero muito ser atendida com relação a essa linha. Gente, eu adorei demais. Eu realmente indico. A maior parte que usou me deu um feedback muito positivo com relação aos dois, tá? E, realmente, eu falo porque eu gostei de fato. Em relação à fragrância, a mesma coisa, não muda, né? O cheirinho fica no cabelo dos dois mesmo. E é isso. É isso. Eu te peço muito aqui embaixo o seu joinha. Te peço também o seu comentário. Ele é muito importante para que os vídeos chegam a mais pessoas. E eu fico por aqui. Um beijão. Com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.